Na próxima sexta-feira, dia 14, vai ser instalada oficialmente a comissão mista pela construção da barragem de Castelo. A reunião com a presença de deputados estaduais, comunidade e vereadores da região está marcada para 10 horas da manhã na Câmara Municipal de Castelo. O deputado estadual Juracileite faz parte da comissão. Nessa cidade é porque nós precisamos de água, não só como alimento, como também para vegetação, para o nosso desenvolvimento agrícola. E nós vamos fazer um benefício ao restante das outras cidades, que é evitar as cheias, que aqui em Teresina mesmo, como vítima várias vezes, cheia do rio Puti, por falta de uma barragem que fizesse com que essa água viesse coordenada. Existem parcialmente alguns valores já concedidos em emendas parlamentares para que isso ocorra. Mas isso basta que haja o incentivo que comece a construção para que o dinheiro não falte.